Nesse vídeo eu vou te passar duas dicas pra tu deixar o teu pau muito mais duro durante ali a relação sexual. Então se tá passando pelo problema de um amigão ali ficar meio mole, fica até o final desse vídeo que essas duas dicas vão potencializar a sua ereção. E olha só, a perda da ereção durante o ato sexual ou até mesmo a tua incapacidade de manter uma ereção firme o suficiente para a relação é uma questão que muitos homens enfrentam em algum momento da sua vida. Isso é conhecido como a disfunção erétil. Meu amigo, 79% dos homens já passaram por algum episódio da perda da ereção durante a relação sexual. Então se tu não passou ainda, se tu te informar, a tua hora vai chegar. Mas essas dicas aqui vão ajudar você a prevenir, né? E não tornar esse caso uma frustração. A sexologia e a fisioterapia pélvica também são fundamentais no tratamento e na prevenção de diversas disfunções sexuais, incluindo a dificuldade em você ter uma ereção e também a ejaculação precoce. E a primeira dica que eu quero te dar e muito importante é pra você melhorar a circulação com atividades físicas. Sim, isso mesmo. A ereção, ela tá diretamente relacionada ao fluxo sanguíneo. Então uma boa circulação, ela pode ajudar a garantir que o seu pênis receba sangue suficiente para uma ereção firme, uma ereção de qualidade e duradoura. O que que tu pode fazer? Algumas atividades físicas que vão te ajudar ali na sua rotina. Você correr, caminhar, nadar ou até mesmo andar de bicicleta são ótimas opções pra ajudar ali na sua circulação. Além do exercício, é importante também que você evite o consumo excessivo de álcool e também outras drogas, porque ambos eles podem afetar negativamente a tua circulação. Então se você tá sofrendo, tá em muitos quadros, muitos episódios da disfunção erétil, começa a dar uma regulada ali no uso de álcool, que já vai dar um bom resultado. Outra dica que eu quero te dar seriam os exercícios do assoalho pélvico, ou os exercícios de casual para os homens, né, que é muito conhecido com esse nome. Os músculos do assoalho pélvico, eles desempenham um papel fundamental no seu controle e também na sua força da ereção. E se você buscar fortalecer esses músculos, vai ajudar a melhorar o teu fluxo sanguíneo para o pênis e automaticamente manter uma ereção firme por muito mais tempo. Como que tu pode fazer então? Primeira coisa, tu vai identificar os músculos corretos. A maneira mais fácil de tu fazer isso é tu tentar interromper o fluxo de urina quando tu estiver no banheiro. Então quando tu for ali no banheiro, tenta interromper o fluxo, né, dar aquela contraída. E o músculo que você contrai para fazer isso é o músculo do assoalho pélvico. Então tu pode fazer o quê? Contrair os músculos do assoalho pélvico e manter essa contração por 5 segundos. Em seguida tu pode relaxar por mais 5 segundos e pode repetir isso 10 vezes. Repita essa sequência 10 vezes por série e faça 3 séries por dia. Você fazer 4, 5, 6 séries ao dia não vai ajudar você a ter um resultado mais rápido. É importante que tu faça pelo menos, né, no máximo 3 séries ao dia, pra tu não acabar fadigando essa musculatura e tornar um efeito contrário. Outra coisa bem importante, lembre-se de você sempre manter a respiração controlada, né, porque ela vai ajudar no controle da ansiedade e automaticamente um desempenho sexual muito melhor. E agora se tu quer aprender mais exercícios do assoalho pélvico, pra você ter uma ereção muito mais firme e duradoura, e também se você anda gozando rápido demais, esses exercícios ajudam você a ter o controle da tua ejaculação e durar muito mais tempo na cama. Esse exercício que eu te passei aqui é apenas um, tem mais uma sequência de exercícios pra você ter um resultado 100% satisfatório e de forma rápida. Pra você acessar mais exercícios, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo ou também um link ali nos comentários. Só você clicar lá que vai ter acesso a todos os exercícios, pra você deixar o seu pau muito mais duro e também nunca mais gozar rápido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho